Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, o bagulho é o seguinte, gente Eu vou mostrar pra vocês agora uma câmera do amigo meu Que foi atacada por uma véia assustadora Essa véia assustadora, pessoal, é uma idosa que tem um antigo rosano E ela anda possuída por um espírito maligno O espírito do mal domina ela e ataca todas as pessoas que vem pela frente Esse meu amigo foi encontrado dentro de um rio boiano Dizem que foi a véia assustadora que atacou ele e jogou no rio Veja o momento desse vídeo que ele estava sozinho gravando O momento que ele foi atacado, vê esse vídeo inteirinho Você vai entender o que aconteceu com ele Que ele parou dentro do rio quase sem vida Acabei de chegar aqui na casa Como vocês podem ver, eu atravessei a mata aqui Eu vou estar olhando melhor o local aqui antes que escureça Porque o local aqui é muito perigoso Moradores aqui da redondeza Estão assustados com os barulhos Com as coisas que andam acontecendo aqui nesse local Vocês viram da última vez que a gente esteve aqui no local Quem não viu, acompanha aí no canal Foi tenso aqui Olá Vou fazer uma varredura aqui Para não estar correndo nenhum risco aí dentro, que eu estou sozinho Tudo cuidado é pouco, né rapaziada Enquanto eu não vi nenhum sinal aqui, rapaziada Não um barulho Vou atacar um negócio Olá Ô senhora, a senhora está aqui no local Se tiver alguém aqui, me dê algum tipo de sinal para mim saber Eu vim em paz, eu vim A procura da ajuda Eu quero ajudar vocês A senhora, a criança Quero que vocês saiam desse local aqui Quero libertar vocês desse mal, desse espírito maligno, do coisa ruim Isso é coisa do gabiroto Cuidado Cuidado é pouco Meu Deus do céu Parece que isso aqui não vai ter fim, cara Senhora Senhora Menina Rapaziada Por enquanto nenhum tipo de sinal Nada até agora Olha lá, rapaziada Olha lá, véia Aonde que ela está indo? Carrega, mano Eu vou estar seguindo ela, rapaziada Tem alguma coisa estranha, mano Ela estava no mato, cara Tem alguma coisa de errado aqui, mano Eu vou descobrir o que que é Não estou ficando louco, cara Tenho certeza que eu vi ela aqui Senhora Senhora O que que a senhora está fazendo aí? Pensa que eu não te vi, né? Eu sei que o senhor está escondido aí Não adianta se esconder Eu já te vi Senhora Eu sei que o senhor está aqui Estou ficando louco, cara Eu vi a mulher Ela passou aqui Na minha frente Eu estava lá na janela O que é isso? Senhora? O senhor está tentando me assustar, né? A senhora tem que procurar salvação também Olha Não adianta nada Eu querer te ajudar A senhora não querer salvação Agora está ficando tensa aqui, rapaziada Está escurecendo Senhora? Senhora? Senhora, tá aqui? Se a senhora estiver aqui, me dê algum tipo de sinal Eu tô avisando, hein? Não adianta ficar fazendo gracinha, não Sai daqui que eu vou te matar Onde a senhora tá? Eu não tô te vendo? Me dê algum tipo de sinal pra eu saber onde a senhora tá? Ah, socorro! Cai daqui que eu vou te matar Agora, agora peguei você Agora eu peguei você Vou te jogar lá no rio Vou te jogar lá no rio Vamos lá no rio! Morreu! Morreu! Morreu!